A bandeira nacional é um importante símbolo que representa a nossa pátria. Cada elemento de sua composição carrega a história de acontecimentos passados de nossa nação e daqueles que a construíram. A bandeira da República Federativa do Brasil possui alguns elementos que já existiam na bandeira imperial. O elemento central, que na atual bandeira é a esfera celeste, substituiu o antigo brasão de armas do Brasil imperial. O verde de nossa bandeira carrega a história da Casa de Bragança de Dom Pedro I e remete a dois mil anos atrás, quando o povo lusitano carregava uma bandeira branca com um dragão verde. Ainda nos dias de hoje, o dragão é um símbolo nacional brasileiro, estando presente no elmo da Guarda dos Dragões da Independência. Na Idade Média, a cor verde ainda tremulava nas bandeiras portuguesas durante importantes batalhas, como as de Reconquista das Terras Invadidas pelos Mouros e a de Aljo Barrota, quando Portugal, em menor número, assegurou a sua independência e venceu Castela. O amarelo da bandeira nacional carrega a história da Casa de Habsburgo Lorena, origem da primeira imperatriz, Dona Leopoldina, e também já havia sido usado como símbolo no antigo brasão de armas português, representando as fortalezas tomadas na Reconquista. Até hoje, o símbolo está presente na bandeira nacional de Portugal. O azul e o branco eram as cores do Condado Porto Calense no fim do século XI. A sua bandeira da fundação era uma cruz azul sobre um fundo branco. Camões relata, em Os Lusíadas, a alteração da bandeira quando a cruz azul foi substituída por cinco escudos azuis, um para cada rei mouro vencido, estampados por 30 moedas de prata, o preço pelo qual Jesus Cristo foi vendido. Na atual bandeira nacional brasileira, está representado o céu carioca, em 15 de novembro de 1889, na manhã da Proclamação da República. A esfera azul com uma faixa branca já era usada pelos romanos como símbolo de soberania. Antes da independência, os portugueses que navegavam rumo ao Brasil carregavam uma bandeira com uma esfera azul atravessada por uma faixa similar à da bandeira atual. As palavras ordem e progresso foram extraídas do lema do positivismo, corrente filosófica francesa que dizia originalmente O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Compreendendo e valorizando nossos símbolos, relembramos nossas origens, nossos heróis e nossa cultura e honramos aqueles que deram a vida em tantas batalhas defendendo a nossa liberdade e a nossa soberania. Bicentenário da Independência Soberania é Liberdade 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 Obrigado.